Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a este canal, que é um canal de receitas fáceis, práticas e econômicas. E hoje, eu preparei para vocês um pudim de laranjas. Gente, esse pudim é tudo de bom! Para quem gosta de laranja, vocês não têm ideia do sabor deste pudim. Vocês vão amar! E para começarmos a preparar o nosso pudim, nós vamos preparar primeiro a calda, para que dê tempo dela esfriar, para depois a gente colocar o creme, ok? Então, nós vamos levar uma panela ao fogo com uma xícara de açúcar. Pode ser o refinado, pode ser o cristal, tanto faz. Hoje, estou usando o refinado. Nós vamos esperar ele desmanchar, ele vai ficar na cor que você desejar, mais clarinho, mais escuro. Só não pode deixar queimar, ficar muito escuro, para que não fique com gosto de queimar do pudim. Tem que cuidar, ok? Quando o açúcar chegou na cor que você desejar, aquela calda, você vai colocar meia xícara chá de água. E vai esperar desmanchar novamente esses grumes que fez e vai deixar ferver por uns 2, 3 minutinhos. É muito rápido para fazer essa calda e é muito simples também. Depois que a gente fez a calda, a gente vai pôr na forma, vai untar toda ela, os centros, as laterais e vai reservar. A gente precisa sempre começar pela calda para que dê tempo dela esfriar antes da gente colocar o pudim nela, ok? E aqui já está pronta a nossa calda, olha como que fica bonito. Ficou na espessura que eu gosto, certinho. Então, agora a gente vai espalhar na forma e vamos reservar. Já vai deixando o seu joinha nesta receita, não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha, que é muito importante para mim, ok? E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no meu canal, corre lá se inscrever. É só clicar em cima do inscrever-se e logo você estará inscrito. Também ative o sininho, assim toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. E agora, vamos começar a preparar o pudim. Nós vamos usar as raspas de uma laranja, uma lata de leite condensado, uma lata de suco de laranja, umas 3, 4 laranjas, né? Uma lata de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 3 ovos inteiros. Gente, guardem a latinha do leite condensado, que volta e meia tem receita que a medida é a latinha do leite condensado. E muitas vezes a gente não acha no supermercado. Então, quando você encontrar o leite condensado em latinha, você já deixa essa latinha guardada para a medida, quando você for fazer alguma coisa que pede. Aí você não precisa ter o leite condensado na lata, né? Pode ser numa caixinha ou várias marcas, né? Vamos colocar agora no liquidificador todos os ingredientes, menos as raspas de laranja, tá? Essas a gente vai misturar à mão depois. Vamos colocar os ovos, o leite condensado, o suco de laranja, o leite e a farinha de trigo aqui. E vamos bater por 2 minutos mais ou menos, para que fique bem batidinho, fique bem homogêneo, ok? Nessa hora, você já pode colocar no fogo água para esquentar, para depois colocarmos na forma para levarmos ao forno, ok? Aí já vai esquentando. E também já ligue o forno, já deixa ele pré-aquecendo a temperatura de 200 graus. Enquanto eu vou batendo esse creme, eu quero mandar um super beijo para todas as pessoas inscritas no meu canal, agradecer cada um de vocês por estarem aqui e dizer que vocês são muito importantes para mim. Deixe o seu joinha nesta receita, compartilhem ela com seus amigos, com seus familiares, se vocês puderem. E depois que a gente bateu o creme, nós vamos misturar as raspas de laranja aqui, com uma colher mesmo, bem de leve, tá? Para que fique bem misturadinho. Gente, essa raspa você pode fazer também na parte mais fininha daqueles raladores, tá? Para que fique mais fininho. E assim, como eu fiz nessa gostura, ele fica aos pedacinhos e quando você vai comer o pudim, você vai sentir os gostinhos dessa casca de laranja, das raspas, né? É muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse pudim. E depois que a gente bateu bem o pudim, o creme, nós vamos colocar em uma forma, essa nossa forma de pudim, vamos colocar o creme dentro e nessa forma a gente vai colocar água fervendo já, tá? Você já deixa esquentando a água, como eu já havia falado, para você colocar aqui mais ou menos uns dois, três dedos de água aqui, tá? Não precisa cobrir com papel alumínio esse pudim, mas se você quiser cobrir até uns 30 minutos, depois se deixa mais uns 20 sem o papel alumínio, ok? É bom também. E depois que a gente colocou a água fervendo, a gente vai colocar um pouquinho de vinagre branco para que não manche nossas formas, ok? E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a temperatura de 200 graus por 50 minutos, mais ou menos. E olha o resultado, gente, esse pudim fica muito gostoso. O cheirinho é igual aquele cheirinho do bolo de laranja que eu tenho aqui no canal também. A casa fica toda perfumada, eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora, depois que ele amornou, você vai desenformar o pudim. E vocês viram que a forma ficou limpinha, né? Não ficou escura. E olha que maravilha de pudim. Gente, agora, depois de desenformado, você vai levar ele à geladeira por umas duas horas e vai servir. Gente, esse pudim é maravilhoso, é tudo de bom, eu tenho certeza que vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje. Um beijo e até a nossa próxima receita. Tchau, tchau.